Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Hoje, em Timor-Leste, comemora-se o 29º aniversário do Massacre de Santa Cruz e o Dia Nacional da Juventude. Vamos acompanhar a entrevista dada a um dos muitos sobreviventes de 12 de novembro, Levi Almeida Buca, que nos deixou seu testemunho em relação ao espírito de nacionalismo evidenciado pelos jovens de então. Sim, vamos relembrar novamente os jovens do nosso tempo, em 1991. Nessa altura, os jovens tinham um espírito muito, muito diferente. Havia mais espírito de compreensão, muito compreensão, é compreensível e tolerante. Enquanto jovem de hoje, o espírito de compreensão e tolerância é cada vez menos. Isto é devido à independência, não é? Porque duas realidades diferentes. Na altura, era o tempo diferente e o espaço diferente. Hoje em dia, somos um país independente e liberado e cada um tem oportunidade e faça, não como quiser, mas depende das circunstâncias, das necessidades. Hoje, não é? Na altura, havia pouca possibilidade, havia pouca oportunidade. Por isso, os jovens, nessa altura, se juntavam uns aos outros, de comunicar diretamente uns aos outros. Hoje em dia, com a evolução da tecnologia, o contato, como na altura, é menos. Hoje em dia, as pessoas contactam-se através do Facebook ou da internet, por aí fora, e não se contactam diretamente uns aos outros para se conhecerem, não é? Então, o espírito dos amigos cada vez mais enfraquecidos. Sim, isto não é fácil, não é? Hoje em dia, há muitas classes, não é? Clases. Há pessoas que são filhos dos grandes políticos, dos grandes empresários. Claro que isto influenciam o comportamento dos jovens. Na altura, não havia classes. Então, as pessoas viviam pobrezas, misérias, não tinham possibilidades. Então, cada um manifestava-se como era, não é? Hoje em dia, não. O comportamento das pessoas é cada vez mais adaptado da realidade, não é? As pessoas vão para os estrangeiros, voltam e por aí fora. Então, influenciam. Quais as culturas? Achas que a evolução da tecnologia tem influenciado os jovens neste momento? Sim, por acaso, sim. A evolução da tecnologia tem muito influenciado o espírito dos jovens. Especialmente o conhecimento por aí fora. E a cultura timorese também está cada vez enfraquecida devido à absorção das culturas estrangeiras. Como alguns que estiveram estudando em Portugal, vêm falar português com o estilo português. O estilo português. A Austrália, a Indonésia e a América, cada um tem o seu próprio estilo. Manifestam-se. Ah, sou da Austrália e por aí fora. E, por essa razão, criam uma barreira, uma barreira entre os jovens formados em países diferentes. Eu, a maneira de ver, o governo tem muito investido no setor de educação. O governo tenta, maximamente, criar condições para que todos os timoresemos possam beneficiar a educação. Mas só que a política, a política do governo não é como a política na altura do Indonésio. Na altura do Indonésio, a educação é obrigatória. As pessoas, principalmente as crianças, devem ir às escolas, estudar. Mas, hoje em dia, mesmo o governo tenta criar condições para que as pessoas, para que as crianças possam aproveitar a oportunidade de estudar, mas, sendo assim, as crianças não vão. E isto precisa do governo criar medidas obrigatórias para que as crianças não se vadiarem, né? Vadiarem nas ruas. Porque os pais, de vez em quando, perdem controle sobre as crianças em si. Sim, hoje em dia, em relação à utilização da tecnologia, depende do moral de cada indivíduo, né? As pessoas usam de forma para informar os outros sobre um tipo de acontecimento por aí fora, ou informação, né? Há outros que usam por brincadeira, né? Se calhar por razões simples de gozar os outros, mas eles não pensam que, depois disso, tem um efeito muito, muito grande, né? Para o nosso desenvolvimento. Sim, o espírito mudou bastante, né? O espírito, nessa altura, com o espírito dos jovens, hoje em dia, já não, já não, como se diz, é muito diferente, né? Hoje em dia, as pessoas têm mais liberdade, né? Têm mais liberdade, têm condições de vida melhor do que no nosso tempo. As famílias têm mais capacidades financeiras por aí fora e condições de vida melhor. Com essas razões, como algo para se afirmarem no estatuto social, hoje em dia, em Timor. A mensagem de todos nós é para que o governo pense de forma mais realista, relativa o desenvolvimento, não só físico, mas o desenvolvimento humano, porque o desenvolvimento humano determina a nossa soberania, porque o desenvolvimento humano é o espírito da nação. Em Timor-Leste, cerca de 30 empresas encerraram as suas portas por causa do surto Covid-19. Em setembro de 2020, o Serviço de Registro e Verificação Empresarial aprovou o encerramento de cerca de 30 empresas. Já perto de outras 100 empresas tomaram a iniciativa de fecharem as suas atividades por causa do surto Covid-19. Recorde-se que, desde 2018, o Estado timorense funcionava em condições muito limitadas, com o regime do decimal. Período durante o qual o governo deixou de criar projetos, enquanto as empresas que operavam na área de construção civil ficaram sem atividades. Apesar de o Servi registrar, atualmente, 30 mil empresas nacionais, 60% foram forçadas para despecharem as suas atividades. Os empresários têm enfrentado vários problemas por causa da situação política vivida no país e da pandemia da Covid-19. Em setembro, percebemos cerca de 100 pedidos de encerramento de companhias. O Servi já aprovou o pedido de encerramento de cerca de 30, enquanto os restantes estão em processo de análise. Segundo o Diretor Executivo do Serviço de Registro e Verificação Empresarial, apenas 12 mil empresas é que efetuaram o pagamento dos impostos num valor que ronda os 180 milhões de dólares anuais. Em face deste cenário pouco animador, o diretor sugeriu ao governo que concedesse um crédito às empresas por forma a manterem as suas atividades no ativo. Temos agora 30 mil empresas registradas, mas somente 12 mil é que efetuaram o pagamento de taxa. No total, rondam os 180 milhões de dólares por ano. Por esse motivo, é que o Serviço propõe ao governo que conceda crédito às empresas. Segundo o Serviço, há empresários timorenses que preferem não registrar os seus negócios por forma a não terem de pagar os respectivos impostos. Contudo, após ter sido aprovado as medidas de recuperação econômica e depois de o presidente da República o ter promulgado, o Serviço registrou, entretanto, cerca de 1.500 novas empresas. As secas têm fustigado o cabo verde e a produção de pasto não é constante durante todo o ano. É uma lacuna que começa a ser preenchida por dois jovens com a produção hidropónica para oferecer aos criadores. As secas constantes e recorrentes têm fustigado o cabo verde e, sobretudo, a produção de pasto. Mas Adilson Matias está, desde 2016, a tentar resolver o problema através da produção hidropónica. O projeto destina-se a ensinar os pequenos agricultores e criadores a produzirem o pasto e o principal desafio é mesmo convencê-los a aderir a esta novela. Uma nova forma de cultivo que pode fazer com que Cabo Verde seja independente das incertezas meteorológicas e climáticas. A parte mais trabalhosa que nós temos hoje é divulgação. Divulgação e sensibilização de pessoas para falar, olha, com chuva, sem chuva, não consigo produzir pasto hidropónico durante todo o ano. Vou pôr de secar, que é outra coisa que não pode fazer. E vou ter alimentação animal durante todo o ano. Adilson Matias está, para já, focado na sua terra natal, mas começa já a expandir o projeto. Hoje nós só estamos focados em São Lourenço. Primeiro, é a zona de minha avó, de minha mãe, de minhas avós e de minha mãe. É uma zona que o seu oito desenvolve naquele setor pecuário. E é uma zona que tem outras potencialidades naquela área. Tem outras, por exemplo, somadas. Somadas realmente já é mais desenvolvida na parte pecuária. A minha, da creva para São Lourenço, começa a ter chegado a nível de somadas no desenvolvimento pecuário. O objetivo de Adilson Matias é criar uma cadeia de valor na pecuária, sobretudo de leite e ovos. Num futuro próximo, quer ver pelo menos 20 grandes produtores com capacidade de escoar mais de 25 toneladas por dia, para além de muitos pequenos produtores em Cabo Verde. Um professor universitário de Portugal está a fazer um estudo serológico em Moura e se descobriu infectados antes do surto vivido em agosto. São testes serológicos rápidos à Covid-19, como este, que estão a ser usados para a realização de um estudo em Moura. A Vila Alentejana viveu um surto em agosto com 62 pessoas infectadas, que está agora a ser analisado por um professor universitário, que paga do seu próprio bolso os testes, curioso em saber mais sobre o novo coronavírus. Neste momento está extinto o surto, já não há ninguém confinado, mas era interessante saber, e foi esse o meu objetivo, daquelas pessoas de Moura, umas que tiveram contacto com o vírus, foram identificadas como tendo tido contacto e fizeram testes, umas estavam positivas, outras estavam negativas. Muitas outras terão tido contacto com o vírus ou com pessoas que estavam infectadas sem saber e que não chegaram a fazer testes porque não tiveram sintomas. O professor do Departamento de Biologia da Universidade de Évora e também proprietário de uma farmácia em Moura, onde já realizou testes a 300 voluntários. Com uma simples picada no dedo e a aplicação de uma gota de sangue num biosensor, fica-se a saber se a pessoa possui os anticorpos para a doença provocada pelo novo coronavírus. Os resultados são provisórios, mas já apontam para a existência de infecções antes de identificar o surto. Interessante também foi terem aparecido pessoas com IgG positiva, pessoas daquele que fazem parte do grupo de pessoas que não têm sintomas, que não foram testadas e que aparentemente não tinham tido sintomas. E tenho umas 4 ou 5 pessoas que tiveram sintomas, todos os sintomas característicos da Covid, em fevereiro e março, quando ainda não havia Covid no Alentejo, quando ainda não havia o vírus, ainda não tinha estado cá. E essas pessoas de facto tiveram essas sintomatologias e estão positivas neste momento. Um senhor que me garante que desde março que não sai à rua, recusa-se a sair à rua por medo do vírus, e o senhor está positivo, está positivo, e recorda ter tido sintomas em fevereiro e março. Sintomas estes completamente compatíveis, só que na altura não se estava. Na altura não havia sequer a suspeita. Há uma das senhoras que me diz que fez 6 antibióticos. Sim, foi os meus sintomas, teve sintomas significativos. Foi ao centro de saúde, foi tratada, foram-lhe dando tratamentos para as dores, para as coisas que tinha, e diz-me no fim que fez 6 antibióticos, não sei se é verdade, não fui confirmar isso, e no fim a coisa passou, sem ela saber bem como nem porquê, mas aparentemente não obtecia a nada. Foi também identificado um suposto falso negativo e várias pessoas que têm anticorpos, mas não chegaram a saber que estiveram infectadas. Estou neste momento a verificar que pelo menos 50% das pessoas positivas que poderam ter sido infectadas nesta fase não foram testadas. Ou seja, não tiveram sintomas, não houve nenhum contacto de risco suspeito, e as pessoas não foram testadas e neste momento estão positivas, mesmo sem terem tido sintomas. O estudo ainda decorre em mora e os resultados serão possivelmente divulgados através de publicações científicas, com o objetivo de contribuir para o maior conhecimento do novo coronavírus que este ano parou o mundo. No Brasil, o Butanta produzirá anualmente mais de 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 em São Paulo. O governador do Estado paulista referiu que será a primeira fábrica da vacina em todo o continente americano. Iniciamos, no último dia 2 de novembro, as obras da primeira fábrica de vacinas contra a Covid-19 da América Latina, aqui no Instituto Butanta. O estado tem a maior quantidade de mortes, fique tanto tempo sem atualizar por causa de um problema desse. Tanto hoje é um dia histórico para São Paulo e para o Brasil. Os insumos vão chegar porque o senhor disse que a produção começaria em novembro, então os insumos também começam a chegar aqui em novembro? A previsão é de 10 meses de obra e a fábrica estará pronta em setembro de 2021. Essa fábrica, governador, ela tem alguns aspectos inovadores que nós precisamos realçar. Primeiro, é uma fábrica multipropósito. Nesse primeiro momento, ela vai produzir vacinas para o Covid-19. Mas ela é uma fábrica que poderá produzir outras vacinas. E nesse aspecto, ela é muito avançada. Na sua cidade. Muito obrigado a todos. Em Portugal, dezenas de proprietários de restaurantes protestaram no Porto contra as novas medidas de restrição para o setor para combater a pandemia. Dezenas de proprietários de restaurantes protestaram hoje no Porto contra as novas medidas de restrição para o setor para combater a pandemia da Covid-19, anunciadas na madrugada de sábado para domingo pelo primeiro-ministro António Costa. Num protesto que começou com um buzinão na Avenida dos Aliados, os profissionais da restauração põem em causa sobretudo a obrigação de encerramento dos estabelecimentos ao fim de semana. 70% da nossa faturação dos dois restaurantes é ao fim de semana. e cortam-nos assim as pernas. É o que eu estava dizendo na bocada. Dois fins de semana a gente não aguenta. E se isto vai para a frente? Ou seja, 32 empregados que a minha casa tem. Durante a semana as pessoas evitam mais de ir aos restaurantes e ao fim de semana era sempre alguma coisa que os empresários podiam agarrar. Esta medida foi e vai ser pelo menos o garante de muitos encerramentos aqueles que ainda tinham algumas dúvidas. Passam mais pessoas numa caixa de um pingo doce do que num mês num restaurante que tem 20 lugares. Isto são dados fáceis de analisar. Eu ontem, que eu comprei a tinta para fazer estas faixas, estava uma fila de 200 metros no Lerro Amérlá e mais outra fila lá dentro para pagar que abrangia os corredores todos. Esses sítios, tudo bem, não tem problema, não há nada direcionado para eles, não há uma comunicação mesmo quando têm que fechar. Para nós, somos pequenos, nós temos agora idos para pagar, funcionários para pagar, não há qualquer tipo de apoio, não há segurança social, o restaurante social vai ser paga no final do mês e a Alemanha dá 70% aos sítios que fecharem. Creio que é a Bélgica, não cobriva os restaurantes até o final do ano. Cá em Portugal, o que é que se faz? Ataca-se no setor. Entre as medidas do estado de emergência para conter a pandemia da Covid-19, o governo anunciou o recolher obrigatório entre as 11 da noite e as 5 da manhã nos dias de semana até 23 de novembro nos 121 municípios mais afetados pelo novo coronavírus. Ao fim de semana, o recolher obrigatório inicia-se a partir da 1 da tarde e até às 5 da manhã. O estado brasileiro do Amapá estava a ser a energia elétrica após o incêndio numa substanção elétrica. O corte de energia causou um apagão em 14 cidades, incluindo a capital regional, Macapá. O ministro brasileiro de Minas e Energia confirmou o problema e disse que a previsão é de que o fornecimento de energia seja totalmente restaurado nos próximos 10 dias. Já o prefeito de Magapá decretou o estado de calamidade pública devido à apagação que causou dificuldades na distribuição de suprimentos comprometendo o funcionamento dos hospitais. O corte de energia zerou igualmente longas filas nos supermercados em busca de água, isto porque sem luz as bombas que transportam a água até as casas deixaram de funcionar. Os serviços de telecomunicações, assim como a maioria das caixas eletrônicas dos bancos, também não funcionam. Magapá, capital do Amapá, localizado na região norte, faz fronteira com a Guiana francesa e Suriname. Tem cerca de 900 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Recorda-se que o corte de eletricidade se deveu a um incêndio ocorrido na última terça-feira no subestação de energia localizada a norte de Magapá. Já o ministro brasileiro disse que a previsão era de que, na quinta-feira, o serviço fosse restaurado em 70% do estado. No entanto, tal não foi possível porque, segundo justificou, é uma operação complexa. Entretanto, o Ministério de Minas e Energia montou um gabinete de crise e enviou uma delegação para fiscalizar as medidas que estão a ser adotadas para o fornecimento de energia elétrica. Em Portugal, as pessoas em situação de sem-abrigo em Lisboa começaram a ser vacinadas contra a gripe sajunal. Esta ação realiza-se no âmbito de uma campanha que decore até o final da semana e que abrangerá cerca de 700 cidadãos. Esta campanha é para abranger todas as pessoas em situação de sem-abrigo da cidade de Lisboa. Portanto, ela começa aqui no centro de acolhimento temporário que foi montado devido à pandemia e depois vai alargar-se a todos os outros centros, mas também vai estar na rua em unidades móveis vacinando contra a gripe todas as pessoas em situação de sem-abrigo da cidade de Lisboa. Ela é feita todos os anos, mas este ano cremos que tem uma particular importância garantindo que as pessoas com gripe não vão entupir, digamos assim, as urgências dos hospitais e dos centros de saúde. E, portanto, é importantíssimo vacinar contra a gripe todas as pessoas que têm comorbilidades. Normalmente, na situação de sem-abrigo, têm um conjunto de vulnerabilidades também de saúde e isto é importantíssimo, por isso é importantíssimo serem vacinados agora contra a gripe. Retirámos da rua durante o tempo da pandemia, eu creio que há volta de 400 pessoas que foram retiradas da rua. Agora, há ainda muitas pessoas na rua e há muitas que vieram para a rua no seguimento da crise social que seguiu imediatamente ao confinamento e à crise da pandemia. Foram muitas, foram várias centenas de pessoas que chegaram muito rapidamente à rua, pessoas que tinham contratos de trabalho muito, muito precários e percebemos hoje que a precariedade na relação de trabalho é um fenómeno que tem que ser erradicado, sob pena de estarmos a produzir pessoas em situação de sem-abrigo permanentemente e houve gente que rapidamente deixou de poder pagar o seu quarto, deixou de poder pagar a sua casa e rapidamente se viu na rua. Salas de espera ampliadas e contentores para ausências de Covid-19 foram algumas das transformações operadas pelo Centro Hospitalar Lisboa Central para assegurar o tratamento a todos os doentes. Salas de espera ampliadas, contentores para urgências Covid-19, uma nova sala de cirurgia de ambulatório e uma unidade de internamento para pequenas cirurgias foram transformações operadas pelo Centro Hospitalar Lisboa Central para conseguir assegurar o tratamento a todos os doentes. A pensar nos utentes que têm de aguardar na rua pela sua vez para ir às consultas de especialidade no Hospital de São José devido às regras de distanciamento impostas pela pandemia, o Centro Hospitalar montou uma tenda provisória e está a ampliar a sala de espera que abrirá dentro de duas semanas. É muito importante que as pessoas, quando precisam, venham ao hospital e sintam que o hospital é um lugar seguro. Não podem deixar de ouvir porque temos diabéticos, temos hipertensos, temos doenças com situações mais graves que não deixam de vir ao hospital. Portanto, nós neste momento o que estamos a tentar fazer, e vamos ver até quando isso é possível, é cumprir este plano onde temos capacidade para doentes não Covid e para doentes Covid. E as pessoas perguntam muitas vezes, não era mais fácil se tivesse um novo hospital? Seria diferente. Eu penso que o novo hospital é fundamental, portanto é muito urgente termos um novo hospital para Lisboa, mas de facto, e não temos parado, portanto todo esse processo, estamos a cumprir todo o plano que foi determinado para que rapidamente possa existir um novo hospital em Lisboa, mas de facto a realidade hoje é que temos que trabalhar com estes hospitais para responder a esta pandemia. Portanto, e foi o que nós fizemos, organizarmos para responder nestas seis instituições à pandemia e aos doentes Covid e aos doentes não Covid. Os doentes com Covid-19 que chegam agora aos hospitais apresentam situações mais complexas e a média de entrenamento é maior. Nós temos doentes, de facto, com um grau de gravidade elevado, mas também é preciso dar uma nota que é a nossa capacidade como médicos de tratar esta doença é muito superior agora do que era há biníssimo, inicialmente, e portanto, sendo que nunca é desejável contrair a doença, e aliás um dos eixos da questão, ou porventura o maior eixo da questão, é o dever que nós temos, cada um de nós como elementos da população, de não nos deixarmos contaminar, porque isso é a verdadeira primeira linha de defesa contra a Covid-19, mas dito isto, se nos acontecer alguma coisa, e pode acontecer, claro, a qualquer um de nós, é apesar de tudo bem melhor acontecer agora do que quando começou em Março, e portanto, sim, é verdade, os doentes são complexos, mas ao mesmo tempo a nossa capacidade de tratar é maior. Ao fim de nove meses de combate à pandemia, os profissionais de saúde estão exaustos? A exaustão física, é que obviamente tenho que falar por todos os profissionais do centro hospitalar, e nós muitas vezes pensamos na linha da frente, pensamos nos médicos ou nos enfermeiros dos cuidados intensivos Covid-19, e obviamente pensamos bem, porque isso é inequivocamente uma linha da frente. Mas há muitas linhas da frente, as linhas da frente das enfermarias, a linha da frente da urgência, e se quiser, num exemplo não médico, o pessoal do aprovisionamento, que é fundamental para o combate à Covid-19, está tão na linha da frente como o médico dos intensivos ou o enfermeiro dos intensivos. E portanto, o desgaste é transversal. Isto é muito importante dizer, que quando falamos de profissionais de saúde, não falamos só de médicos, enfermeiros e técnicos das tecnologias da saúde, falamos de toda a gente que está envolvida nisto. Para combater a exaustão, Pedro Soares Branco defende mais solidariedade entre os profissionais de saúde. A exaustão moral, que também existe, tem que ser combatida de outra maneira, tem que ser combatida com mais solidariedade entre profissionais de saúde. Não faz sentido neste momento, por exemplo, que a medicina interna e a infecciologia sejam as únicas armas de arremesso contra a Covid-19, têm que ser ajudadas por médicos de outras especialidades. E tem que haver também um espírito de solidariedade a nível da urgência, por forma a que todas as especialidades, e designadamente não só os especialistas, mas os internos das especialidades, partilhem as dificuldades da urgência, para que as especialidades que estão mais diretamente implicadas neste combate estejam um pouco aliviadas. Não é legítimo nós pedirmos que uma especialidade esteja simultaneamente empenhada a 300% no combate à Covid-19 e simultaneamente tenha que resolver uma série de problemas que poderiam ser resolvidos ou ajudados a resolver por outras especialidades. E, portanto, o hospital tem que funcionar como uma equipa. O Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central tem atualmente 181 camas para doentes com Covid-19, das quais 132 estavam preenchidas no domingo, uma taxa de ocupação de quase 73%, segundo dados avançada à lousa pela instituição. Em Portugal, o receio dos doentes de serem internados por não receberem visitas levou o Centro Hospitalar Lisboa Central a criar o projeto mais próximo de ti. O projeto proporcionou que uma doente pudesse assistir ao casamento da filha por videoconferência. Se o internamento já por si gera ansiedade nos doentes, a impossibilidade de serem visitados por familiares ou amigos aumenta essa inquietação. A situação levou o Centro Hospitalar de Lisboa Central a criar o projeto mais próximo de ti, que até já possibilitou que uma doente pudesse assistir a um casamento por videoconferência. Desde finais de abril, exatamente, nós percebemos muito bem essa preocupação por parte das pessoas que ficam internadas, estamos a falar daquelas que ficam internadas, e criámos, inclusivamente, portanto, projetos específicos que temos implementados no terreno para resposta a estas situações. O primeiro projeto que criámos denominámos o projeto mais próximo de ti, em que, através do sistema de, utilizando videoconferência, conseguimos possibilitar ao doente o contacto com a sua família. Temos uma equipa que se desloca aos serviços, que utiliza as tecnologias de informação. Estamos muito agradecidos, no fundo, a termos pensado e orgulhosos deste projeto, porque temos tido situações muito importantes de manter o contacto das pessoas com a sua família. Houve, inclusivamente, uma senhora, nossa utente, que conseguiu assistir ao casamento da sua filha através da videoconferência, e foi extremamente importante para ela não ter perdido esse momento no seu percurso de vida. Outro receio constatado pelos profissionais é o dos doentes que ficam na urgência à espera de uma cama para internamento, sem que os familiares consigam saber como estão. Neste momento, outra questão com que nós fomos confrontados de receio dos doentes, efetivamente, foi a nível da urgência, de também aqueles doentes que ficam em espera de uma cama para o internamento poderem ter, aceder, os seus familiares acederem à informação. E temos neste momento também já um sistema implementado a nível da nossa urgência geral palivalente para dar a informação aos familiares, que é telefónica. No dia 1 de novembro, abriu uma nova sala de cirurgia de ambulatório no Hospital Curri Cabral para que o doente não-Covid permaneça o menos tempo possível no hospital, mas possa ser tratado. Este foi um desafio que me foi lançado num contexto de pandemia, assume uma proporção maior ainda, que é, efetivamente, internamentos curtos, de forma a proporcionar o maior atendimento possível dos doentes. Se nós nos sentimos doentes, quem é que queremos ter ao pé de nós? Por mais empáticos ou simpáticos que os profissionais de saúde possam ser, nunca substituirão a família. Quando nós nos sentimos doentes, queremos ter ao pé de nós, dos nossos entes queridos. O facto de o doente ir para casa não se sente tão doente. O facto de estar no seu ambiente, o facto de estar apoiado emocionalmente pela sua família, garante uma recuperação muito mais rápida. Muito mais rápida. Os transplantes também não pararam no Hospital Curri Cabral, tendo sido realizados em outubro 14 transplantes hepáticos e 10 renais. Sobre o investimento feito em obras, equipamentos e recursos humanos, a presidente do Centro Hospitalar Lisboa Central, que integra os hospitais de São José, Curri Cabral, Santo António dos Capuchos, Santa Marta, Dona Estefânia e Maternidade Alfredo da Costa, disse que até ao final do ano será de cerca de 32 milhões de euros. Em Guiné-Bissau, preocupadas com o aumento de casos de violência baseado no género, jovens mulheres decidiram lançar a campanha Mulher não é tambor. Mulher não é tambor é o nome de uma campanha lançada na Guiné-Bissau por um grupo de jovens mulheres preocupadas com o aumento de casos de violência baseado no género que associam ao confinamento provocado pela pandemia do novo coronavírus. Durante sete dias da campanha, várias jovens mulheres postaram nas redes sociais e sem qualquer legenda, fotografias a simular agressões físicas, conseguidas através de uma maquilhagem cuidada pelas mãos de Humo Jaló. A vice-presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis, estudante de relações internacionais, associou-se à iniciativa por acreditar que uma imagem tem mais força para criar empatia. A Dama Balde considera que o confinamento social motivado pela Covid-19 fez aumentar as agressões conjugais entre os guineenses. O propósito é trazer o espírito de empatia nas pessoas, porque muitas vezes quando acontecem os casos do género, nós só posicionamos se for as nossas irmãs, se for as nossas companheiras, se for as pessoas próximas, mas se for com uma outra pessoa que não tem nada a ver com nós, que nós não posicionamos. Então justamente nós achamos que é preciso começar a fazer esse exercício de empatia, lembrando que se uma mulher hoje for vítima de qualquer forma de violência, qualquer um de nós amanhã também poderá ser objeto do mesmo tipo em género. Licenciada e mestranda em Sociologia no Brasil, Yolanda Garrafão também participa na campanha dando o seu próprio exemplo da violência de que foi alvo ainda adolescente sem denunciar o agressor. Yolanda aproveita para denunciar a visão enraizada na cultura guineense em que a menina é educada dentro do princípio de submissão para apanhar, sofrer e calar. Eu já fui vítima de violência. Como falei que temos uma estrutura na qual se naturaliza a violência, eu com a minha ingenuidade pensava que na época era algo normal. Eu era uma adolescente menos instruída. Por isso que eu sempre falo na necessidade de instrução das mulheres, aquelas que sofrem com a violência baseada em gênero, que muitas das vezes não percebem que é algo violento, que devem fazer stop nisso. Não denunciam, não vão para a polícia. Uma das autoras da iniciativa e maquilhadora das raparigas que aparecem nas fotografias, o Mujaló defende que a violência baseada no gênero sempre existiu na sociedade guineense, mas que agora parece estar a aumentar, daí que decidiu juntar jovens e usar imagens fabricadas para dizer basta. As participantes da iniciativa Mulher Não é Tambor querem agora promover debates e outras iniciativas no interior do país e nas redes sociais junto das comunidades guineenses na diáspora, visando despertar para as diferentes formas de violência contra o sexo feminino e que dizem ser um grave problema social. A Volta à Itália definiu o tipo de ciclista que João Almeida é, considerou o jovem português, assumiu que gostaria de ganhar uma grande volta ou uma grande clássica. Foi um só intenso de realidade, nunca pensei sobre todas as expectativas que tinha e estou muito feliz obviamente e ser o melhor português no giro lá está é fazer a história e com a minha idade fazer a história acho que de lá está ainda isto ainda vai demorar mais um bocadinho de tempo a assimilar. Acho que no passado já tinha mostrado que podia ser um corrido para geral mas corridas de uma semana 10 dias foi o que eu tinha feito mas um grande turma um voltista acho que lá está a revolução e também para mim ver que se calhar sou este tipo de corredor e ainda sou novo mas certamente me focarei totalmente nisto e é aquilo que eu realmente gosto é corridas à geral. Normalmente fico nervoso antes por exemplo os dias antes que estava ali perto segundo ou terceiro lugar da camisola rosa uns segundos aí sim estava nervoso porque sabia que realmente poderia vestir a camisola mas assim que vesti a camisola lá está totalmente calmo porque já tinha pronto o grande objetivo que há corredores nunca vesti a camisola de líder na sua carreira e eu ainda estou novo consegui vestir a camisola uma vez já estava super contente então daí para a frente fui levar as coisas com calma dia a dia e ver até onde poderia chegar tem sido bastante bom para mim isto já é o céu e pronto acho que daqui para a frente é dar a mão melhor e acho que pode sempre melhorar acho que subi claramente nível mas encarei as coisas da mesma maneira seria sempre o mesmo João e sem grandes pressões e amigo de toda a gente e a partir de agora se continuarmos com com os bons resultados e fazer boas corridas acho que projetaremos ainda mais e mais o ciclismo português todas essas clássicas gostava de fazer também gostava de fazer um tour uma volta mas pronto lá está isso talvez no futuro vamos passo a passo ser campeão do mundo também é um grande sonho de todos acho que usar aqueles riscos e pronto um dia quando acabou a minha carreira sentir que pronto que foi uma escolha acertada e que realmente gostei disto e que valeu a pena foram as informações dadas nesta edição até a próxima e que vai ser e que vai ser a próxima e que vai ser